Então por isso não me dói disponibilizar internet grátis pra todos os brasileiros. Eu tenho dinheiro pra deixar todo mundo desse planeta no mínimo milionários. Raciocina comigo, minha fortuna equivale a mais de 187 bilhões de dólares, certo? No mundo que vivemos atualmente contando comigo são mais de 8 bilhões de pessoas. Faria diferença pra mim dar um milhão de dólares pra cada um delas? Não fazia nem coscas. Então por isso não me dói disponibilizar internet grátis pra todos os brasileiros. A internet se tornou uma ferramenta essencial em nossas vidas, conectando pessoas, possibilitando o acesso ao conhecimento e oferecendo oportunidades de crescimento e desenvolvimento. No entanto, ainda há muitos que estão excluídos desse acesso vital devido a barreiras financeiras. Então não aceito ninguém querer tocar na rede social que considerada a mais adorável e liberal desse mundo. Se os brasileiros me apoiar, eu faço questão de dar internet grátis pra todo o Brasil e assim eles se livraram de boletos de internet no final do mês e não terão mais preocupação. Ah, e tem mais. Não só internet como também casas e carros inteligentes fabricados pela minha empresa Tesla. Ah, e tem mais. 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 Obrigado.